Zínia, olha a zínia. Me segue lá no canal, compartilhem, se inscrevam no Guia Natural. Essa daqui é a zínia, olha que coisa mais linda. Pega numa facilidade, é um remédio extremo e ainda atrai essas coisas mais lindas. Essa é a zínia, olha como ela está cheia de flores nessa época. É flores para todos os lugares da zínia, nesses terrenos baldios. É um remédio excelente, zínia.